Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, quero mandar um abraço para minha família que está acompanhando, em especial para minha mãe, ela falou assim, amanhã eu vou acordar cedo para assistir a sua missa, é porque ela assiste a missa das três, porque ela mora lá no São Mateus do Sul, no Paraná, e faz bastante frio, imagina acordar bem cedo nesse frio não é muito bom, mas ela está lá acompanhando, quero mandar um abraço para ela e toda a minha família que estão acompanhando, em especial no dia de hoje, eu falei no início da missa, nós celebramos São João Maria Vianney, este homem de Deus que recebeu o chamado ainda quando era criança, muitos de nós que estamos aqui no rincão do meu Senhor, nós que fazemos parte da comunidade de Canção Nova, nós que recebemos o chamado ao ministério sacerdotal, fomos fisgado por Deus em determinado tempo, alguns enquanto criança, já sentiam já desde pequeno desejo já de ser padre, outros na adolescência, outros depois de jovem, e outros depois na idade adulta, São João Maria Vianney recebeu esse chamado ainda enquanto era criança, desde pequeno, diz a história dele que ele era de uma origem pobre, humilde, foi o quarto filho de Mateus e Maria Vianney, e desde pequeno queria ser padre a todo custo, mas esbarrou em dois obstáculos, a pobreza e sobretudo a escassa inteligência, talvez você já ouviu falar um pouco da história de São João Maria Vianney, toda dificuldade que ele tinha com relação aos estudos, ele entrou em uma congregação religiosa, teve dificuldade, teve que sair porque não conseguiu passar nas provas, porque ele sabia mais ou menos o francês, mas as provas eram em latim, ele não conseguia fazer as provas no seminário, mas ele insistiu porque o chamado de Deus o impulsionava a ir além, o chamado de Deus fazia com que ele não parasse na sua limitação, ele insistiu, insistiu ao ponto de ele ser instruído por um padre, e aí ele conseguiu fazer as provas na língua francesa mesmo, e ser aprovado, e assim ser readmitido no seminário, e depois ele foi ordenado no dia, estou pulando aqui um pouco da história, para que a história é um pouco longa, no dia 13 de agosto, ele foi ordenado, de 1815, e no dia aos 29 de ano de idade, no dia seguinte celebrou a sua primeira missa, e lógico ele teve que aprender um pouco do latim, porque as missas eram em latim, pelo menos para celebrar a liturgia da missa, ele teve que aprender. Mas interessante na história de São João Maria Vianney, que eu estava lendo neste final de semana, que ele tinha essa limitação, como diz aqui, essa escassa inteligência, a limitação na sua inteligência, mas quando ele foi transferido para Arce, uma aldeia de mais ou menos 200, 300 mil habitantes, o que mais se destacou que ele carregava com ele, dos seus pertences, uma biblioteca com 300 volumes, aí diz na história dele, apesar da sua pequena instrução, ele gostava de ler, ele gostava de buscar o conhecimento, uma vez um seminarista falou para Dom Alberto, quando eu estudei em Palmas, estudei um ano na teologia em Palmas, e o Dom Alberto contou essa história, o seminarista falou para Dom Alberto, não precisa estudar muito não, para que estudar tanto? São João Maria Vianney foi ordenado, nem sabendo muito a teologia, com toda a sua alimentação, aí Dom Alberto respondeu para ele, mas ele deu tudo o que tinha, ele não parou na sua alimentação, ele se esforçou ao máximo, tanto é que o que mais se destacou, quando ele foi, de onde ele morava para Arce, a aldeia onde ele foi conduzido, para aquele lugarejo, foram os livros que ele lia, mais de 300 volumes, por quê? Porque tinha um chamado na história dele, na vocação dele, um chamado de Deus, e aí o que aconteceu naquele lugarejo, aonde a prostituição, a jogatina se destacava, as pessoas não iam à igreja, ele chegou naquele local, ele celebrava a missa nos primeiros dias, nas primeiras semanas, celebrava a missa para ele, as pessoas não iam, tinham o costume de ir à igreja, aí o que ele começou a fazer? A visitar as casas, mas principalmente a rezar e a fazer jejum e penitência, e aos poucos, as pessoas começaram a participar, começaram a participar da igreja, começaram a vir para a igreja, ao ponto de os donos dos bares, das casas de jogos e tal, criaram um problema com ele, porque estavam tirando as pessoas desses lugares, o que um homem de Deus faz em um lugar, a diferença que um homem de Deus faz em um lugar, por quê? Porque teve um chamado de Deus na vida dele, e tantas graças depois, nós sabemos pela história de São João Maria Vianney, que foram, que foi acontecendo, quantas graças que aconteceram através do seu ministério, principalmente a partir da confissão, chegava a confessar, peguei aqui um pouco na história dele, chegava a confessar, deixa eu pegar aqui para não falar coisa que não deve, em torno de 80 pessoas, 200 pessoas por dia, 80 mil por ano, chegava a ficar 14 horas no confessionário, mas porque ele não parou na sua limitação, e porque teve um chamado de Deus na sua história, Deus o chamou, e ele foi dando os passos, e à hoje, gostaria também de falar um pouco, quando a gente celebra os aniversários, tem datas na nossa vida que nós devemos celebrar, é o dia do nosso nascimento, o dia do nosso batismo, você sabe o dia que você foi batizado, a data do seu batismo? Pois deveria saber, o dia que você nasceu, você celebra o seu aniversário, canta parabéns, tem bolo e tudo mais, mas o dia que você foi batizado também, foi um dia importantíssimo na sua vida, o dia que você casou, o dia do seu casamento tem que ser celebrado, e para nós que fomos ordenados sacerdotes, o dia da nossa ordenação, dias especiais, dia em que transformou, mudou a nossa história, há um ano atrás, eu fui ordenado lá na Catedral de Lorena, pelas mãos do nosso bispo Dom Benedito Beni, a partir daquele dia, tudo mudou na minha vida, não sou mais o mesmo a partir daquele dia, com certeza, e tudo mudou, graças a Deus, tudo mudou para melhor, se eu tivesse que voltar na minha história, eu que nasci lá no Paraná, em São Mateus do Sul, 120 quilômetros de Curitiba, a gente fala referência Curitiba que ninguém conhece quase São Mateus, né? Cidade pequena, cidade fria, época agora do inverno, às vezes chega a fazer dois, três, abaixo de zero, e recebi o chamado já depois de jovem, mas estava pensando esses dias na minha vocação, um dia trabalhei na roça até meus 18 anos, depois que fui trabalhar de empregado na cidade, estava lá carpinando, meu pai plantava feijão, milho, arroz, estava lá carpinando feijão, trabalhávamos lá com os cavalos, arado de cavalo, e eu tinha por volta de uns 12 anos, mas eu nem imaginava em ser padre, eu nunca pensei assim, nunca desejei ser padre enquanto criança, enquanto adolescente, até as pessoas falavam às vezes alguma coisa, eu pelo contrário, nunca tinha sido ministro da Eucaristia, coroinha, fui ser ministro da Eucaristia aqui na Canção Nova, depois que entrei, antes de entrar para o seminário, no pré-discipulado, eu fui ministro da Eucaristia aqui, mas um dia eu lembrei esses dias, mais ou menos, acho que eu tinha uns 12 anos de idade, eu me questionei, o que será que Deus quer de mim? O que será que vai ser de mim daqui a um tempo? Trazia essa certa angústia no coração, e nem imaginava que depois de um tempo eu ia trabalhar em Santa Catarina, sair do Paraná, e lá em Santa Catarina eu ia conhecer um grupo de oração, ia fazer um encontro no final de semana, e neste encontro de final de semana, ia ser a minha trombada com Deus, eu gosto de falar assim, por toda a minha vida errada que eu levava, toda a minha história, eu estava com 24 anos, esses dias eu falei 23, na verdade eu tinha acabado de completar 24, ano de 2001, sou de 77, e naquele dia, naquele encontro de jovens, tudo mudou, tudo foi transformado, eu tinha um bom emprego, eu era encarregado de produção, numa fábrica, estava namorando, ia noivar na virada de 2001 para 2002, tinha um carro rebaixado, eu gostava muito de som, de festa, de dansteria, tinha um carro todo rebaixado, com muito som, às vezes quando eu vou pregar para os jovens, eu conto essas histórias, aí o pessoal fica olhando assim, eu falo assim, vocês acham que eu já nasci de batina, já nasci de túnica, já nasci? Não, tem toda uma história, cada um tem a sua história, isso que é bonito, Deus tem um momento certo de nos chamar, Deus tem um momento certo de entrar na nossa vida, de entrar na nossa história, então eu tinha um carro com muito som, todo rebaixado, ouvia de tudo, de rock, de música dance e tudo mais, música sertaneja, gosto muito de música, gostava, gosto muito de música sertaneja, mas a partir daquele dia, eu me encontrei com algo que nunca mais, eu deixei esse algo, eu me encontrei com o nosso Senhor Jesus Cristo, e naquele final de semana, depois daquela experiência de batismo no Espírito Santo, em que eu me levantei dali daquele local, onde eu tinha ali feito a experiência do repouso no Espírito, já me levantei dali com desejo de dar minha vida para Deus, mas não sabia o que era dar a vida para Deus, e aí lógico né, jovem querendo dar a vida para Deus, a pessoa já vinha, não, vai ser padre, não, eu não quero ser padre, dizia para as pessoas, não quero ser padre, eu quero dar minha vida para Deus, e aí fui aos poucos conhecendo outras realidades da igreja, conhecendo as novas comunidades, e aos poucos Deus foi me conquistando, Deus foi me conquistando para o ministério, para o ministério sacerdotal, entrei para a comunidade de Canção Nova em 2005, e aí lógico né, terminei o namoro, três meses depois, não teve noivado né, demos um tempo né, mas o tempo foi, graças a Deus ela já casou, está bem, e eu estou melhor ainda né, graças a Deus, mas por quê? Por causa do chamado de Deus, e esse Deus que um dia fez com que, dessa graça de eu ter esse encontro pessoal com Ele, me chamou, e quando eu entrei na comunidade de Canção Nova, ainda não tinha toda a certeza da vocação ao sacerdócio, mas eu entrei dando os passos, e no noviciado foi clareando um pouco mais, e eu falei, eu vou dar os passos, mas por incrível que pareça, eu só fui ter a certeza da minha vocação, e aqui é uma novidade, acho que até para os irmãos de comunidade né, que tem coisas que a gente só partilha com o reitor né, e com o diretor espiritual, só fui ter certeza da vocação ao sacerdócio no terceiro ano de teologia, porque eu não tive medo de questionar a minha vocação, até o terceiro ano eu ainda questionava, será que é isso mesmo? Será que eu estou dando o passo certo? Mas quando eu fui ordenado já diácono, né, no dia 3 de fevereiro de 2013, quando fui ordenado diácono, eu já não tinha dúvida de que Deus tinha me chamado a essa vocação, e quando eu fui para ser ordenado padre, ainda mais ainda né, quando eu subi lá no altar para ser ordenado para o sacerdote, eu não tive dúvida nenhuma de que Deus tinha me chamado, diante de toda a minha história, Deus me chamou porque eu fui dando os passos, Ele foi me capacitando, quando Deus me chamou, eu ainda não tinha terminado, não tinha terminado nem o ensino fundamental, antes de vir para a comunidade, eu tive que voltar a estudar, fazer o ensino fundamental, fazer o ensino médio, isso já jovem, né, eu terminei em 2003, eu terminei o ensino médio, entrei em 2005, para a comunidade de Canção Nova, tive dificuldade na filosofia, principalmente no começo da filosofia, teve um dia que eu peguei o livro lá de, estava estudando latim, e eu não entendi o latim, né, estava quase que nem São João Maria Vianney, né, eu lembro, eu e hoje o diácono de Milson, nós éramos companheiros de estudo, e morávamos na casa onde eu moro hoje, casa 10, e eu peguei o livro, eu estudei, estudei, não entendi, eu peguei aquele livro, joguei na parede, eu não quero mais esse negócio, calma João Marcos, vai dar certo, vamos voltar, vamos estudar, aí voltei, depois acalmei, recalmei, retomei, e consegui, graças a Deus, consegui concluir a filosofia, depois a teologia, com muito esforço, contando com a graça de Deus, mas também com esforço, e assim Deus foi capacitando, e assim Deus vai nos capacitando, para dizer o que? Falando um pouco da história de São João Maria Vianney, falando um pouco da minha história, é que Deus capacita aqueles que Ele escolhe, se você que está aqui hoje, você que nos acompanha de casa, sente um chamado de Deus, tanto para a vida sacerdotal, religiosa, ou para uma vida missionária, numa comunidade, ou talvez para uma vida, às vezes para ser um coordenador, um pregador no grupo de oração, as pessoas se colocam muito, ah, eu não tenho capacidade, eu não tenho qualidade para isso, se Deus chama, pode ter certeza que Deus capacita, não tenha medo, não tenha medo de dar sua vida para Deus, não tenha medo de entregar sua vida para Deus, não tenha medo de se entregar para Deus, de que Ele vai capacitar, basta você oferecer, o pouco que você tem, como o Evangelho de hoje, oferecer os dois peixes, e os cinco pães, que o Senhor vai multiplicando o restante, queira oferecer o pouco que você tem, que o Senhor vai transformar, e vai multiplicar o pouco que nós oferecemos para Ele, assim acontece comigo, assim acontece com todos aqueles que vão, que dão a vida para Deus, oferecer o pouco que nós temos, que o Senhor vai transformando, todo o pouco que nós temos, o Senhor vai transformando em muito, o lema que eu escolhi para viver todo o meu ministério, por Ele, dá-lhes ao mundo todo o bem e toda a graça, é lógico que isso é por toda a vida, e diante da minha limitação, diante da minha miséria, eu quero contar mais uma vez com a oração de vocês, para que eu possa colocar em prática esse lema, por Ele, dá-lhes ao mundo todo o bem e toda a graça, vamos cantar? Andando no pecado, o meu povo escolhido, não encontro sequer um coração contrito, Disse meu Senhor, vai falar por mim, anuncia-me, vai falar por mim, anuncia-me, anuncia-me, eu não sei falar, Eu não sei falar, sou apenas uma criança, Ah, eu não sei falar, sou apenas uma criança, Tenho medo, Senhor, vem falar por mim, misericórdia, Tens a vocação de não calar a minha voz, temos coragem, então meu amor entre as nações, Disse meu Senhor, vai falar por mim, anuncia-me, vai falar por mim, anuncia-me, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.